Fala pessoal, meu nome é Igor Domingos e no vídeo de hoje vai ter um treino completo de ombro pra quem tem deficiência em melhorar o deltóide médio, a parte lateral do ombro. Pra começar, o elástico tá de volta, hein? Se caso você não tiver um elástico desse aqui, pode pegar aquelas wingzinhas que você pode utilizar na perna. Agora, eu acho que ele precisa ser de leve tensão, porque a gente vai utilizar ele como uma ativação do ombro. Vai ser pra melhorar a estabilidade do ombro. Então, no caso, o ombro do ombro é manter os braços aqui estendidos e deixar aqui sobre a parede, tá legal? Quanto mais estendidos os cotovelos aqui, melhor vai ficar. A tensão vai ficar mais na parte do ombro. Então, ele ir lá de baixo com o ombro estendido, vai um braço de cada vez, afastando, fazendo essa abdução aqui. A tensão vai ser ótimo pra preparar o ombro e se fortalecer também. Tá melhor? Isso aqui você pode fazer cinco vezes, ó. Uma série, cinco vezinhas. Sente lá daquela climadinha. E vai manter, tá? O movimento não é rápido. Como ele pretende manter a tensão, o máximo de tempo que você conseguir manter a tensão, melhor. Não deixa o elástico te puxar pra cá, senão você perde a tensão. Então, sempre deixa lá, ponta do dedo e braço de tempo. Tá legal? Ótimo. Então, pra começar, como é da deficiência lateral, bora começar por ele. E aí, como é da deficiência lateral, bora começar por ele. Essa é a primeira série, carga leve. Não tem necessidade de começar com carga pesada, tá? Coloquei a parte de abdução como primeiro movimento, que é onde eu tenho mais eficiência. Na parte do dedo de lateral, tá? O medial, no caso. Então, começo a bater nele, fazer movimentação com ele, que aí depois eu vou fazer parte de desenvolvimento e a parte posterior. Então, dou início nele já pra fadigar o bichinho. Tá, vamos fazer um volume alto de séries. Vamos fazer oito sériezinhas. Vamos tentar ajustando a carga conforme a gente fez nos treinos anteriores. Se caso você ainda não viu os treinos anteriores, desce aí e dá uma olhada. Já tem alguns vídeos aí. Não sei, mas depende do editor aí. No caso, eu. Agora, na continuidade. Aqui, ó, o segredo é o final do movimento. Você dá uma leve rotaçãozinha no punho, como se fosse colocar água no pote, ó. Água no pote. Água no pote. Isso facilita os movimentos da escápula e ajuda você a conseguir lateralizar bem, tá? Sem sentir o incômodo dos rostos. Outra coisa. Dei preferência fazer força com os coutureiros. Ele vai ajudar. Com a melhor articulação mais próxima do ombro, ele vai ajudar melhor. Tá legal? A gente tem que tomar cuidado quando vai treinar músculo pequeno. Então, nas primeiras séries, a gente não roubar muito. Vai fazer muito, muito rápido. Legal? A ponta da cadência. Vamos lá. Esse aqui eu sou fraquinho. Dá pra perceber o ombro. Quando tá saindo agora, bora. Achei o peso. Carga-alvo de hoje, são 14 quilos. Aproveitar, já curte antes que você esqueça, comenta. Manda pro seu amigo aí que tá começando a treinar. Precisa aprender alguns movimentos. Manda pra família. Manda pra tia do WhatsApp pra ajudar a divulgar. Aquela lá que manda bom dia. Vai me ajudar legal. E descanso, né? Agora é muito mais descanso, porque agora é que eu sei. Dica pra última série, tá? Vamos fazer um drop. Seria um drop. Vamos quebrar as cargas. Então, vou começar com a carga de 14. Vou cair nela duas vezes. Vou tentar manter as 10 repetições. Caso não conseguir, paciência. Vou tentar jogar de 10... Ou 14... 14, 10, 8. Tá bom. 2 minutos. Nessa série aqui, ó. 4 sériesinha só. Pra fazer todas as cargas pesadas, tá? 8 a 12 minutos. 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 9 a 12 minutos. Pra desenvolver. É... Tem que tomar muito cuidado pra você não jogar muito aqui o cutucão do nosso atrás. Tá? O cutucão vai ficar levemente aqui a frente. É... Nossa... Nossa escava, ó. Ela tem uma população mais ou menos de 30 a 45 graus. Então, ela naturalmente é isso aqui, ó. Tá? Então, olha lá onde eu queria direcionar o nosso cotovela. Se eu for desenvolver, basicamente é isso aqui. Tá? Então, o melhor é sempre deixar o mais próximo disso aqui. Tá legal? Você que seu ombro agradece. Isso aqui acaba tirando algumas versões. E evitando lesões, hein? Você consegue trabalhar legal. Isso se chama plano escapular. Tá legal? Use ele. Se devem levar legal. Tá legal. Pés ruim, vamos aumentar, vamos aumentar, progressão de cara, a perna tá vascada do treino, do treino. Tchau, tchau. Mas dá pra aumentar não, gente, hein? Vamos manter a humildade, vamos manter a humildade, aumentar só dois cilindros, tá bom? Tchau. Deixou, agora eu vou mandar uma lateralzinha para a maca. O bom da máquina sempre no final é que você consegue fadigar bem sem risco a segurança, tá? E fadigou, falou, é só soltar e você segurar fez nem nada do tipo. Essa máquina aqui é legal, vamos lá. Tchau. E aí 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 Você sabe, às vezes dependendo você não está sabendo colocar a intensidade no seu treino, tá legal? Não? Tem que ver como funciona a estratégia do seu treino e saber usar de grande forma. Um, dois, três. Fechou aqui, né? Agora é só o posterior de ombro. Hoje o posterior de ombro não vai ser o que eu costumo ver, que eu fiz no dia de costas, tá? Hoje é diferente. Agora vocês vão aprender ele hoje. Esse aqui, ó, não há necessidade de descarga alta, tá? Até porque a gente não consegue. Tem que ficar... Ele é curto e o ponto de tensão dele também. Então, ou seja, o movimento ele não é tão amplo. Então não dá pra gente utilizar tanta sinergia, tá? Sinergia, no caso, é você colocar uma velocidade pra você seguir aqui com o ombro, entendeu? Então, ó, você vai fazer praticamente como se fosse um stiff, deixou seu tronco totalmente parado ao chão, tá? Deixou ele parado ao chão, deixa aqui na linha dos ombros, ó. E vai, ó. E vai, ó, deixar brevemente estendido com os braços, com o botão vila pra cima. Então, vamos ver o jogo. Então, fica atenção, ó. No caso aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar mais peso, vocês que lindo, estou sofrendo. Dessas meias é legal ganhar no Natal, hein? Uai, dar o que vem. Vamos lá, vamos estudar um tudo lá dentro. Então vamos fazer um outro aqui. E aí, vamos! Você quer fazer? Sim! Não, vamos. Vamos! 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 Tchau, tchau. É isso aí, galerinha. O treininho hoje rendeu, hein? Rendeu. Então foi isso, né? Vou fechar o treininho completo de ombro. Não faço trapézio junto com o treino de ombro, porque eu acabo utilizando muito no treino de costas, então não utilizo muito. Dificilmente. Acabei colocando um treino separado de ombro, vou contar da minha deficiência em ombro, porque eu não tenho quase nada de ombro. Então, vou tentando melhorar aí vocês. Vocês vão ser próprios dessa evolução. Repara, isso aqui vai ficar parecendo um capacete. Então foi isso. Agradecer a vocês, a quem ficou aqui até o final. Um abraço, um beijo, sugestões, comentários, qualquer coisa. Rede social vai estar aí embaixo. Chega lá, pode mandar mensagem, se tiver alguma dúvida no treino. Se for fazer o treino, remarca. Tá legal? Beijão, pessoal. Tchau, tchau.